Mandando ver Um estilo diferente que tem e dá prazer E sei que louco sente que te faz enlouquecer Vai se perder Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Mandando ver Um vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que tem e dá prazer E sei que louco sente que te faz enlouquecer Faz-o beber Mandando ver Um vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que tem e dá prazer E sei que louco sente que te faz enlouquecer Faz-o beber Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gata E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma de durão Mas todo mundo sabe o seu coração É mole e pertence a mim Daí Por que não consegue mais ouvir direito Daí Tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora 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 E se eu for Morer Dimension Tentando esquecer os meus beijos Tentando esquecer os meus beijos Tentando esquecer os meus beijos Olha ele dando um mar de durão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole e pertence a mim Daí porque não consegue mais dormir direito Daí tentando esquecer os meus beijos Paga esse solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Paga esse solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Paga esse solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me para Você acha um cara, mas não me para Cheio de maldade, mas nunca me para Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de história e de porém Virou covarde, tá com vontade Você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de omissão Eu não sou mulher de aturar Você não vem, cara Se prepara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Vem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua Cachiquei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quitar A sua cara eu vou jogar E rebolar Eu tô linda, linda, livre, leve e solta Doida, livre, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Vê na sua cara Vê na sua cara Vê na sua cara Se prepara, mas não dispara Vê na sua cara Você repara, mas não me encara Vê na sua cara Se acho cara, mas não me encara Vem na sua cara Se acha cara, mas não me para Vem na sua cara Se você não tem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de omissão Eu não sou mulher de atura Você não me encara, se prepara E eu vou jogar bem na sua cara A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do ar, vai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Tenho vontade de saber como ela tá Cada foto que eu oro, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, vira dela doente, cai que eu vou O seu João é enriquecedor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse ué, vai, senão eu vou morrer de amor A mão no copo, o puto rindo no botão Feito em cima, vai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar A gente sente como ela tá Cada foto que eu olho, é um dos que eu tomo Eu dou um colo e choro Minha vida parou, minha vida derrotou Aí que eu vou, o seu João é enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse ué, vai, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse ué, vai, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de chapu que performava o quarto logo de manhã Boca de patão no meu espelho E no canto do quarto travesseiro Tá tá ali jogado, tá todo empurrado Já faz mais de vez, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixou Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de chapu que performava o quarto logo de manhã Boca de patão no meu espelho E no canto do quarto travesseiro Mas tá ali jogado Tá todo empurrado Já faz mais de vez, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixou Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Eu vou rodar toda a cidade Eu sou quem ia me enganar Rainha de santa Arrecatada do lar Mas se tem mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada do lar Mas se tem mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Essas banana, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essa malandra, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No bolinho dos papais, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essa malandra, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral, só quebral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem pra favela, fica doidinha, só quebral, só quebral, só quebral Envolvimento diferente, eu ensino a você Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou brincar, eu vou descendo de uma vez De uma vez Esse dia, esse dia, o dia novamente vai ficar Senta, sento, 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 sento Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso sonho é assim, tudo que eu vou te ensinar A descer, a subir, a ficar e rebolar A descer, a subir, a ficar e rebolar A descer, a subir, a ficar e rebolar A ficar e rebolar A ficar e rebolar Eu vou sentar, eu vou brincar, eu vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit, esse hit, esse teste, naturalmente vai ficar Senta, sento, 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 sento e quinto devagar Senta, sento, 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 sento e quinto devagar Senta, sento, sento, sento e quinto devagar Tu não precisa nem se azer Eu tô vendo sem nunca Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso sonho é assim, tudo que eu vou descendo A descer, a subir, a ficar e rebolar 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 A ficar e rebolar A ficar e rebolar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmonteiro Vou encher a cara, vou perder a minha voz Vou curtir a mulherada, o som do corrobó É só um filé, é só um filé O meu camarote tá cheio de mulher É só um filé, é só um filé A pior que é baiana, ela não sai do meu pé É só um filé, é só um filé O meu camarote tá cheio de mulher É só um filé, é só um filé A pior que é baiana, ela não sai do meu pé Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela for Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até baixo Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela for Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até baixo Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô pegando tudo Eu tô danado Menino apavorou Favorou, favorou Eu tô mentindo Não tô contado Tá muito quebrado Carro emprestado Menino apavorou Olha, menino apavorou Eu mento mesmo Pego mesmo Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu danço mesmo Olha, menino apavorada Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu mento mesmo Pego mesmo Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu danço mesmo Feito mesmo Olha, menino apavorada Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Essa menina apavora Essa menina apavora Essa menina apavora Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô pegando tudo Eu tô danado Menino apavorou Favorou, favorou Eu tô mentindo Não tô contado Tô muito quebrado Carro emprestado Menino apavorou Olha, menino apavorou Eu mento mesmo Eu mento mesmo Pego mesmo Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu pego mesmo Eu mento mesmo Olha, menino apavorada Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu mento mesmo Pego mesmo Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu danço mesmo Eu mento mesmo Eu mento mesmo Eu mento mesmo Eu mento mesmo Pego nenhum Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu danço mesmo Pego, pego mesmo Olha, menino apavorado Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu mento mesmo Pego mesmo Beijo mesmo Arrocho mesmo Eu danço mesmo Eu mento mesmo Olha, menino apavorado Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Música Aonde você tava que não te vi antes Demorei muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado e não ser seu ficão Acorda sentindo o sol, vendo o sol nascer E se apaga as dores, se apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, para minha linda rosa Música Aonde você tava que não te vi antes Demorei muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado e não ser seu ficão Acorda sentindo o sol, vendo o sol nascer E se apaga as dores, se apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, para minha linda Música Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Linda, toda linda Lida, toda lida Lida, toda lida Pra quem falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não rolou Ficar dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro é pra se prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, escute Que você ama e está plantando pra você Pra quem falar que é o fim Se você sabe que não acabou Se você sabe que não acabou Se arranja outra desculpa Porque essa não rolou Ficar dizendo por aí Que está de novo amor Se a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro é pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, escute Que você ama e está plantando pra você Música 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 Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração Música Menina, eu não sei aonde você mora Música Fala onde é que é que eu vou buscar agora Música E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não Foi só o amor na cama Alô, paixão Que me siga e vai dormir Oh, não Que me siga e venha com mim Música 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 Por que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Música Nós dois apaixonados pela madrugada Eu ouço as batidas do seu coração Música Menina, eu não sei aonde você mora Música Fala onde é que é que eu vou buscar agora Música Música Foi maravilhoso o amor que a gente fez Música Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Música 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 E eu não sei o amor Música Paixão Me ama Me ama Paixão Me ama Paixão Me ama Pinta' Ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor? E tenho que me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica aqui tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me chamar Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo 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 E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Oi, com meu peito gritando te amo Eu vou voltar E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Eu vou voltar Da boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela não Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois a briga chega bem pertinho dela, chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar, é sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela não Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela não Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela não E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Obrigado.